Nós estamos com a irmã, com a mãe e também com a prima aqui da Flaviana. Eles estão aqui ainda naquele estado de choque porque ela completaria 24 anos no último sábado. Isso também, um detalhe que chama a atenção, é que seria a primeira viagem de avião que ela faria. Então são sonhos que foram interrompidos com essa brincadeira sem graça, como você disse. Agora a gente quer saber detalhes aí sobre as investigações e a Carola vai dar esses detalhes pra gente. Porque, por enquanto, as informações não são precisas, né? Se alguém já foi identificado, como a polícia vai fazer esse tipo de identificação, até desanima um pouco a família, né? Boa noite. É, boa noite. A gente fez o boletim de ocorrência, se eu não me engano, na terça-feira. E eles informaram pra gente que é o quinto DP que toma conta daquela região, que seria feita uma investigação no local, na região onde aconteceu os fatos. E que assim que eles tivessem alguma informação, seria passado pra gente. Até o momento a gente não tem mais nenhum tipo de informação a respeito, se houve algum indício, algum relatório do caso acontecido. A família tá ciente que é um caso bem complexo, né? Porque identificar uma linha, quem teria deixado essa linha ali na rodovia é muito difícil, né? É muito difícil. Vocês têm ciência disso? Temos ciência, sim, que é quase que impossível reconhecer o autor e o que estava acontecendo no local, né? É só se alguém tiver alguma informação muito precisa pra passar pra polícia. Por isso que vocês fazem questão, inclusive, de divulgar este caso aqui, além de orientar pra que outros casos parecidos não aconteçam, que também ajude nas investigações as pessoas que, porventura, estiveram participando dessa brincadeira ali ao redor da BR-060, né? Perto do bolso do Tabocão. Isso. A gente pede, se alguém tiver alguma informação, que nos ajude, né? Que faça a denúncia. E no caso também de ver pessoas soltando, brincando, vendendo também, denunciar, pra gente conseguir combater esse tipo de arma em forma de linha, em forma de brincadeira. Porque as pessoas estão usando de má fé uma brincadeira inocente de criança que pode vir e atirar mais pessoas que a gente ama, de outras famílias também. Inclusive, né, Carola, é uma situação que vocês não se conformam nunca, né? Nunca. Porque um acidente na rodovia poderia acontecer, mas não envolvendo uma linha chilena, né? Uma linha que não deveria estar naquele local, né? Que, como se diz, foi um fato que cortaram brincando, caiu naquela região e não tem o que explicar como que aconteceu uma coisa dessa que poderia ser evitada. Ninguém teve nem o cuidado de recolher essa linha. Ninguém teve o cuidado de recolher, de parar, se alguém viu, veio e falasse, não, vou tirar daqui que vai passar alguém que pode se machucar, né? Mas vocês ainda, lá no fundo, querem que a polícia tente identificar alguém? A gente quer que tente identificar alguém, porque isso foi um assassinato, na verdade, né? É um crime. Então, assim, a gente espera que tenha a possibilidade de identificar o autor. A gente vai começar agora com a dona Wanda, ela que está muito abalada até hoje, logicamente, perdeu a filha muito jovem, 23 anos, e mudou totalmente a rotina de casa. A senhora recém-operada, como que está o coração de mãe nesse momento? O coração está partido, eu não tenho nem palavras para dizer, porque cada minuto que passa, parece que a dor vai apertando mais. Então, assim, é uma coisa que a gente não sabe nem explicar, você vê, um assassino, né? Uma linha, né? A pessoa devia conscientizar, não fazer mais isso, porque, assim como eu perdi a minha filha, eu não quero que mais nenhuma família perca ninguém por esse motivo que nós estamos passando aqui, passar essa dor desse jeito. Porque, então, assim, com outras coisas, a gente, ninguém conforma com a morte, mas com a linha é uma fatalidade, assim, que não tem explicação mesmo. Dona Wanda, qual foi a última conversa que a senhora teve com ela? Porque, justamente naquele dia, era uma rotina que ela tinha de vir para Goiânia, visitar o namorado, todos os finais de semana. E parece que, entre o acidente e a saída dela de casa, lá de Abadir de Goiás, foi muito rápido, coisa de sete minutos, né? Foi, foi muito rápido. A última palavra que ela disse para mim foi, benção, mãe, tchau, qualquer coisa a senhora me liga. Agora, vamos passar aqui rapidinho, né, para a Kellen, ela vai falar aqui com a gente, rapidinho, Fred, porque eles vão agora, a família, todo mundo, vai fazer uma mobilização neste fim de semana, né, como um alerta para que novos acidentes não aconteçam. O que vocês vão fazer? Nesse movimento que a gente vai estar promovendo, que será às três e meia da tarde, nós estaremos conscientizando a população, distribuindo panfletos, estaremos com carro de som também, para poder tentar evitar que isso aconteça com outras pessoas, tentar conscientizar do quanto essa arma é letal. E também colocar, né, aí um grito de injustiça, né, digamos assim. Por mais que a gente esteja promovendo com um intuito maior de tentar evitar e conscientizar a população, é também uma maneira da gente tentar expressar o quanto isso é doloroso para a gente. E a gente vai acompanhar ainda esse caso por muito tempo, viu, Fred, porque a sensação que a gente tem, a gente fica aqui com o coração na mão, né, porque uma menina tão jovem, 23 anos, acaba perdendo a vida, uma fatalidade de uma brincadeira tão sem graça como essa, e a gente já vem noticiando sempre em épocas de férias para as pessoas, principalmente os pais, porque existem também aqueles marmanjos que ficam soltando pipa com cerol, pipa com linha chilena e fica aí provocando esses acidentes, né, Fred?